Como Jurei Como é dor do amor que eu senti Quantas noites e claro passei A escrever para ti Cartas banais O livro todo Resolve o meu ser Cartas grandes Esses iguais Ao meu braço Sofriu Cartas de amor Queres não ter Cartas de amor Pedeços de dor Sentidas de alguém Cartas de amor Há dorinhas Que não vai ver Leva-te Certo das minhas Cartas de amor Queres não teres Queres não teres Queres não teres Mas mesmo assim Eu para ti Não decidi de escrever Mas mesmo assim Eu para ti Não decidi de escrever Eu para ti Estes Estes Queres não teres Cartas de amor Pedeços de dor Pedeços de dor Sentidas de alguém Cartas de amor Há dorinhas Que não vai ver Leva-te Saudades de minhas Cartas de amor Queres não teres Deixas de amor Queres não teres Queres não teres Queres não teres